Olá pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de faça você mesmo e para gravar esse vídeo de hoje eu usei como inspirações dois vídeos que eu já gravei aqui no canal que foi a lâmpada do amor que vai estar aqui e também o pote brilhante que vai estar aqui. Se você não assistiu nenhum desses dois vídeos, eu sugiro que você assista antes de assistir esse aqui ou não porque eu expliquei tudo certinho também, mas assista porque os outros também são bem legais, mas enfim, eu me inspirei nesses dois, meu resultado era desconhecido então eu fiz uma junção e o resultado foi bem legal, eu fiquei bastante satisfeita. Esse aqui foi o resultado final, eu coloquei uma lâmpada na caixinha, escrevi aqui, my universe, meu universo, que foi como eu denominei esse dye, porque ele é bem brilhante, lembra muito o universo, assim, coloquei aqui um glitter. Essa caixinha é ótima para apresentar alguém, para colocar coisinhas aqui dentro, guardar bijuteria, essas coisas, ou até mesmo lembrancinhas de aniversário, de alguma coisa assim. Então é isso, se quiser aprender a fazer uma caixa decorada, continue assistindo esse vídeo. Tchau! 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 eu havia dito antes, as fotos do meu resultado vão estar lá no blog o endereço vai estar aqui embaixo junto com o endereço dos dois outros vídeos que eu me inspirei pra fazer este então é isso não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal, até o próximo vídeo tchau